Aprenda hoje, dois truques para você voar no Brookhaven. Mas antes, um desafio. Duvido você conseguir escrever hacks nos comentários de olhos fechados. Conseguiu escrever? Não esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Descobri como voar no Brookhaven. Primeiro coloca um cavalo. Depois digite a FK. Aí monte o cavalo. E vai acontecer isso. Pronto, tá voando. É como se estivesse montado no cavalo, mas ele não te acompanha. Ah, e fica com velocidade e salto aumentado. Você vai clicar no cavalo, depois digitar o Wolf. E vocês vão sair voando assim, kkkk. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto